E é tudo, gente! Beleza? Hoje nós viemos aqui com a família, meteram pra fazer o... É melhor desafio! Por que a gente tá com uma meia na mão? Desafio, cheira a minha meia! Isso mesmo, gente! Um vídeo de verdade ou desafio em família! Não sei se vai dar bom pro Dudu, não! Ele escolheu estar no meio de nós dois, tá? E vai responder, né, amorzinho? Tudo, né? Verdade é o desafio, né, meu bem? Isso, tampa a boca dele! Vamos lá, gente! Vamos começar essa brincadeira que eu tô doida pra começar! A gente vai girar a roleta e o nome que sair ali vai ser o primeiro a responder uma verdade ou fazer um desafio. Vamos começar? Girou a roleta, quem vai ser o primeiro? Dudu! Dudu! Escolhe de 1 a 40! Escolhe do... Sete! Vai, lê só o sete, né? Não, a meia também! Não, lê só o sete! É só não olhar os outros! Como que eu vou olhar os outros? Vai, você consegue! Número 7! O que você adora... Mas tem vergonha de admitir! Eu não li, hein, gente! O que você adora, mas tem vergonha de admitir? O que você faz... Ou o que você faz escondido... O que você tem vergonha de admitir? Nossa, essa pergunta caiu com uma luva! Diz pra gente, Dudu Beteiro! Não sei! O que você gosta, mas você tem vergonha de admitir? É tipo o Rafa! Ele come tatu, mas ele não tem vergonha, não! Para de falar do Pé! O Pé tá estudando! A Fia tá na escola, gente! Eu sei, eu sei que a gente... Escolhe outro número, então! Oi! Não é pra ler porque eu não tô lendo, tá? Eu também não! Oito, qual foi a coisa mais embaraçosa que você já fez? Embaraçosa ou que ele embaraçou? Mais complicada! Mais difícil! Mais tensa! Foi pedir meu lanche sozinho, sendo gravado no shopping! Ele tá desbloqueando isso, gente! Estamos trabalhando! Ele tem vergonha de falar assim, de comprar as coisas, entendeu? Ele tem vergonha de... Ai, o que eu faço é do crédito ou do débito? Eu não sabia o que era o débito até... Eu tenho 30 anos de idade! Mas com 20 anos que eu tô descobrindo, entendeu? O que era crédito, o que era débito... O Dudu fica muito acanhado! E ele tá descobrindo agora essas coisas, entendeu? E a gente foi gravar aquela cena do R$200 no shopping! Que a gente precisava gastar R$200 pra poder sair do shopping! Foi um vídeo muito legal aqui no canal da família! E eu fui gravar o Dudu pedindo o lanche dele! E pra isso, eu gravei de perto! Gravei o rosto dele, gravei a mão dele! Gente! Ele ficou muito nervoso! Ele ficou tremendo na mesa! A hora que eu parei de gravar, ele... Pai, não precisava disso! Ele nervoso! Eu falei... Que foi, filho? Eu nunca mais quero passar por isso na minha vida! Gente, o menino ficou mexido! Mas agora tá indo! Mas aí, no mesmo dia, ele já foi lá, já comprou outras coisas... Agora a gente... Ele gostou, gente! Tá gostando! Agora eu tô com medo! Tô falando pra pagar! Agora é o problema! Ele tem o cartão dele, então ele passa no cartão dele... A gente vai nos lugares, ele quer pagar, ele quer passar o cartão dele... E é bom, porque vai desenvolvendo, vai aprendendo... É normal, galera! A pessoa que tá atrás do caixa é um ser humano normal! É tudo normal! É comum! Você vai lá, compra, paga e segue... Gira a roleta aí, galera! Vamos pro próximo! Ó, antes de girar a roleta de novo... Dá uma olhadinha aí embaixo! Vê se você lembrou de deixar o like pra família! Não é não? Ajuda a nós! Abençoa demais quando você deixar o like! E quem é novo por aqui, seja bem-vindo! Se inscreve no canal! Aqui tem muito vídeo! Uma harmonia, sabe? A família que se ama! Família que se ama! Ai, a gente amou, envolvido! Tá bom, tá bom! Tirando a roleta, vai! Tirando a roleta, vai! Tirando a roleta, vai! Que isso, né? E o próximo... Dudu, de novo! De novo! De novo! Legal, galera! Escolhe o número, Dudu! 39! Tenho oito! 39! O que você não consegue viver sem? A mamãe... O papai! É claro! Fala, Dudu! Fala, Dudu! Fala, meu tio! Fala! Fala, queridinho do papai! Fala! Fala, o que você não consegue viver sem? Família, amigos... Ai... Meus inscritos maravilhosos! Oh, que fulminho! Que lindo! Eu pensei que ele ia dizer coração. Pulmões... Pulmões... Dudu! Ah, que ano! Que ano! E essa dancinha aí? Não sei, mas... Eu quero o número 10! 10! Vai lá, nota lá! Eduardo Gabriel! Qual foi a última coisa que você pesquisou no seu telefone? Ai, ai, ai... Kit poker! E ela... Meu celular tá gravando! Não dá nem pra ver! Nós compramos um kit de poker pra gente jogar em família, em casa! É um jogo bem divertido! Porém, é um jogo um pouco mais adulto! Então, pra quem é criança, só vão atrás se papai e mamãe permitir! Sim! A gente foi ver pra gente jogar juntos! A gente gosta de um carteado! A gente joga uno em família! Antigamente, jogava cacheta, truco, poker... Mas tudo em família, gente! Não vai valendo dinheiro! É, exatamente! Tudo em família pra se divertir! Tudo em família pra se divertir! Empretenimento! Congelou! Próximo, próximo! Congelou! Vamos lá! Jornal da roleta! Dudu! 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 Escolhe o número! Número, Dudu! Ah, detalhe, galera! Que a gente escolhe um número! E nesses números de 1 a 40, tem perguntas e tem desafios! É verdade! Então, o verdade e o desafio tá tudo misturado ali nas perguntas já! Ah, pode sair um desafio, pode sair uma pergunta! Algum? Dependendo do número que escolher! Oh, não! Não é pra ler as perguntas! Eu não tô lendo ainda! Eu também não! Eu não vou nem ler nada! Qual a razão mais ridícula pela qual você terminou com alguém? A 1 não se encaixa pro Dudu! Podia ser pra mim ou pra Simone, tranquilamente! Vamos fazer assim? O próximo Kika, se for eu ou a Simone, tem que responder a número 1! Tá, Patrícia! Não! Tem! Não! Tem que responder a número 1! Tá bom, vai! E agora o Dudu vai escolher outro número! Outro número, porque não dá pra ele aqui! 17! Qual é o apelido mais vergonhoso que alguém já lhe deu? Apelido vergonhoso? Nunca foi apelidado! Ah, quer que sim! O teu sobrenome, o teu sobrenome sempre ficam zoando! Boteiro! Boteiro? Já me chamaram de Dudu Boteiro, que vai botar um ouro! É tão cara! Ai, eu tenho culpa! Pra que bater? Vamos girar, hein? Próximo a quem vai ser! Ai, se for eu ou não! E eu, Número 1! Número 1! É o número 1! Por que não cai Simone? Qual foi o primeiro? Para, seu cavalo! A razão mais ridícula pela qual você terminou com alguém! Para, cara! Deixa eu pensar! Ah, pode ser a razão ridícula que alguém terminou comigo? É mais fácil eu terminar comigo! Ô, Picasso! Ainda bem que eu te quis, né? Não te largo, vai! Graças a Deus! Acho mais fácil eu contar as razões pela qual terminaram comigo! Uma só! Teve a guria que ficou comigo uma vez, no outro dia eu tava me chamando de cachorro, que não era pra eu falar o nome dela, porque o nome dela não era osso pra tá na boca de cachorro! Teve uma guria que eu tava namorando com ela, e eu queria ter uma vida melhor junto com ela, e ela queria ficar na rua, ficar de zoeira, então ela terminou comigo, porque ela preferia ficar com os maluqueiros tomando cachaça! Uma só! Próxima pergunta! Tirando a roleta, quem que é? Não, não! Não, não! É a roleta que tá tirando? Não sou eu! É a roleta que manda! Qual o número? 27! Se você pudesse mudar de vida com uma celebridade por um dia, quem seria? Trocar de lugar com uma celebridade! Quem seria? Por um dia! Um dia só! Por um dia! Um diazinho! Um dia! Um só! Um dia! Perigoso, né? Perigoso a pergunta, hein? Meu Deus, mãe, que realidade é essa? Eu tô aqui, ó! Eu tô aqui, ó! Não vou falar nada, não sou eu! Ó, até vermelho ficou! Reflexo, né? Não sei de nada! Jeff? Jeff Ghost? Jeff Gotá? O Game Zedú? A Game Zedú acho que é louco, hein? Aquele da cara de louco! O Game Zedú! A Dragon Cross! Aquele tá louco! A Dragon Cross! Vai lá, eu vou girar de novo, hein! Então deixa girar de novo! Vai, vai! Gira! Tá bom! Você gira! É só apertar A hora que você quiser Não vale isso Girou Não é simônica Qual o número? Oito Onze Qual foi o pior presente que você já deu pra alguém? Nem porque ele não tava feliz Eu não sei o que ele respondeu Olha gente Como a Simone falou Eu não tenho o costume de dar presente pras pessoas Quem dá presente é a Simone Aniversário da minha mãe Quem compra presente é ela Meu pai, família, sobrinho, sobrinha, irmã, irmão Dudu, Rafa Se depender de mim Não tem Natal, não tem aniversário, não tem nada Graças a Deus a Simone manda bem nessa parte Porque eu fico muito mais preocupado De trabalhar Ele trabalha, eu gasto Eu lembrei de dois presentes Um que eu já ganhei e o outro que nós ganhamos Uma vez de presente de aniversário A minha avó me deu uma meia social E eu tinha cerca de uns 10, 11 anos Eu tava ansioso pra ganhar um brinquedo E era um... Onde é? É uma meia de meio É uma meia mais formal Uma meia social É uma meia que você usa pra usar um terno Pra ir pra igreja Trabalhar Quem trabalha de social E tudo mais E uma criança de 10 anos Ganhamos um par de meia social Se eu não me engano era usado ainda A criança geralmente espera um brinquedo Ou alguma coisa assim E o outro foi que nós ganhamos de chá de panela Quando nós fomos cházar Ô tia, se você assistiu esse vídeo Tia, por favor Deus abençoe, tá? Obrigado, tá? Obrigado pelo presente Mas foi um pouco engraçado Porque a tia catou uma cesta de pão De madeira Da casa dela Usada Ela enrolou em um papel assim E deu de presente pra gente Foi engraçado Aí o negócio tava sujo Tudo Feche de pão Girando a roleta Adam Número 13 13, o número da sorte Quantos dias já passou sem tomar banho? No máximo, acho que uns dois Cinco Mas e antigamente? Quatro Porque na infância dela Ela tomava banho no mato Tomava banho de rio, de poço Já foi o vídeo do mato Tá, mas era legal falar Que você tomava banho no mato Caneca, gente Esquentava a água Ficava no baldo, na bacinha E era banho de caneca Minha sogra, meu sogro Os três filhos Tudo pelado No meio do mato Tomando banho Que eu lembro assim No máximo Acho que foi um, dois dias Eu não aguento ficar Tendo mal banho É, eu também não Agora o piano A pergunta é pra você Uma semana Foi a três É dia, cinco e dois Não Eu nunca fiquei dois dias Sem tomar banho Não dá uma vez Galera, agora no finalzinho A gente começou a desconfiar Que tava muito estranho Esse verdade O desafio Que só tinha pergunta Verdade Mas sim Não, desafio Não, desafio Pergunta Não, verdade É verdade A gente acabou de ver Que tem uma parte Que é perguntas E outra parte Que é desafios Vai ser legal Então a gente vai fazer assim A gente vai gravar agora Um vídeo só Com desafios O bicho vai pegar Galera Esse vídeo ficou por aqui Tem dois vídeos na tela Dá uma olhada Quem sabe vocês gostam E quem quiser acompanhar Pode clicar no nome do canal E lá pro canal Pra ver todos os vídeos Que tem Tem muita coisa legal por aqui Deus abençoe Quem assistiu Vê os novos vídeos aí Noizinho Não, aqui Logo, logo Um vídeo só com desafios Tchau Tchau Valeu galera Agora o bicho pega Só desafio Tchau Tchau